O incêndio trouxe transtornos para os bombeiros de Taubaté nesta segunda-feira. Uma fábrica de material reciclável às margens da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro pegou fogo por volta das duas da tarde. Os bombeiros tiveram dificuldade para controlar as chamas, que não chegaram a oferecer perigo à população. Ninguém se feriu. As causas do incêndio ainda não foram identificadas. Esta manhã, muita fumaça ainda atingiu o local. Um novo foco de incêndio mobilizou os bombeiros, mas as chamas foram controladas rapidamente e o local permanece apenas com esses focos de fumaça, como a gente percebe aí nas imagens. O celular se tornou indispensável. Os números comprovam que muita gente não vive sem o aparelho. A Agência Nacional de Telefonia informou que hoje existem 232 milhões de celulares habilitados para uma população de 190 milhões de brasileiros. O Vale do Paraíba aparece em terceiro lugar no ranking nacional, sendo uma das regiões que mais tem telefone móvel por pessoa. Dizer que todo mundo tem celular não é exagero. Se de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Estatística, o país conta com um pouco mais de 190 milhões de habitantes, O balanço divulgado pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, mostrou que em outubro o Brasil passou dos 231 milhões de aparelhos para a maioria sair de casa sem ele nem pensar. Não dá, eu estava até trabalhando agora, fui resolver o negócio e falei, já avisei lá na empresa. Estou indo só com o celular da empresa. A gente avisar se precisar de alguma coisa, entrar em contato comigo. Os dados revelaram também que São José dos Campos ocupa o terceiro lugar em acessos por número de habitantes, perdendo apenas para Salvador e o Distrito Federal. Na cidade, são 146,73 acessos por cada grupo de 100 pessoas. Segundo dados do IBGE, nossa região conta com pouco mais de 2 milhões 260 mil habitantes. E de acordo com a Anatel, mais de 3 milhões 202 mil celulares habilitados. Mas segundo os especialistas, mesmo com um alto número de aparelhos, não há um risco de uma panne no sistema. O país, aliás, tem capacidade para muito mais que isso. A infraestrutura de celular, ela é diferente da rede fixa. Na rede fixa, você tem aquela infraestrutura cara e que está sempre mais cara. Se eu quero fazer uma expansão, eu tenho que investir muito mais em infraestrutura. No caso da telefonia móvel, o que a gente tem é um custo muito alto de implantação inicial. E depois disso, o custo tende a cair. Então, eu acredito que as operadoras de telefonia no Brasil estão com tranquilidade, têm infraestrutura para crescer, dobrar e até mais do que isso. Um exemplo que explica o porquê do número de celulares ser maior que o de habitantes foi dado por este comerciante. Segundo ele, quem compra aparelho novo, raramente dispensa o antigo. A gente tenta explicar para essas pessoas que hoje em dia já tem telefones com dois tipos, que ela pode estar facilitando o uso dela para não sair com um milhão de aparelhos no bolso. Mas mesmo assim, as pessoas procuram não se livrar daquele antiguinho. De repente, está até com um defeito, com algum problema, ela compra esse novo, mas não abre mão do antigo. Este fisioterapeuta tem três aparelhos e afirma, não é exagero, mas sim uma necessidade. Eu tenho uma empresa de formação profissional de pilates, então é necessário para mim, eu ter para facilitar para os clientes, tanto o contato deles comigo, assim o meu contato com eles. Tá certo. O Bande Cidade fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens e também participar de sugestões de outras matérias no site da TV Bande Vale na internet ou pelo canal de voz Ligue Bande, telefone 9711 1313. Fique agora na companhia de Tony Blade, vem aí, vale urgente, já já eu volto para antecipar alguns dos destaques do Bande Cidade, segunda edição, programa falando nisso. A gente se encontra já já. A gente se encontra já. A gente se encontra já.